Na nossa sociedade, falar sobre transgênicos normalmente gera muita polêmica, só que a maioria de nós na verdade não sabe nada sobre o tema. Em poucas palavras, um transgênico é apenas um organismo que teve um novo gene ou fragmento de DNA inserido no seu código genético. Mas o uso dessa tecnologia tem consequências sociais, econômicas e ambientais. A engenharia genética é aceita em muitos campos, como por exemplo para a produção de insulina sintética utilizada por diabéticos, mas a discussão se aquece quando falamos de comida e agricultura. Fim das contas, transgênicos fazem mal para a saúde? Todos eles? Ou os transgênicos são a única alternativa para produzir alimentos para mais de 7 bilhões de pessoas? Será mesmo? Desde que domesticamos animais e plantas há milhares de anos, nós humanos estamos provocando modificações genéticas nesses organismos. Alguns dos cultivos de uma tribo devem ter crescido especialmente bem. Um dos lobos da região talvez fosse mais leal que os outros lobos. Então o que a humanidade fez foi muito simples. Reproduziu as plantas e os animais que apresentavam os traços mais benéficos para nós, humanos. Esses traços nada mais são do que uma expressão dos genes. Por isso, a cada geração que se reproduzia, esses genes se tornavam mais e mais dominantes. Depois de milhares de anos de reprodução seletiva, quase todas as plantas e animais com que nos relacionamos são muito diferentes de como elas eram antes da domesticação. Mas então, se os humanos fazem esse tipo de mudança há milênios, o que é que faz um vegetal chamado transgênico ser tão diferente? E se a intervenção humana existe até na maçã mais orgânica da feira, por que essa maçã é tida como natural e saudável enquanto outros alimentos não? Bom, algo que de fato mudou com o tempo foi o poder da nossa intervenção. A reprodução seletiva é apenas um lance de sorte, em que se espera fortalecer alguns traços com o passar do tempo, através de muitas e muitas gerações. Com a engenharia genética, por outro lado, é possível escolher cada traço que queremos. Podemos fazer frutas e vegetais maiores, mais doces, imunes a pragas e assim por diante. Talvez esse poder recentemente adquirido assuste muitas pessoas, que pensam que os transgênicos não são naturais, ou que são menos naturais que outros alimentos. Mas é muito difícil estabelecer essa relação com conceitos precisos, provando cientificamente esse ponto. Para responder essa pergunta, vamos começar com uma das críticas mais comuns aos transgênicos. O medo é que cultivos transgênicos se misturem com cultivos tradicionais e acabem introduzindo mudanças indesejadas nas sementes tradicionais. De fato, há casos em que os transgênicos cresceram em lugares nos quais não haviam sido plantados, e outros casos de traços de genes modificados sendo encontrados em cultivos tradicionais. É como se, através da polinização, alguns genes dos transgênicos fossem levados até as plantas mais próximas. E talvez isso não pareça tão grave à primeira vista, mas a verdade é que essa reprodução cruzada pode ter um grande impacto se espalhar um gene de resistência a pesticidas ou de produção da própria toxina para outras espécies. Pense em bosques de eucalipto que produzem toxinas ou insetos hiperresistentes. A transgenia pode até ser controlada, mas a reprodução cruzada pode desequilibrar ainda mais os ecossistemas em que ela ocorrer. Existem métodos de plantio para evitar o contato, como zonas neutras, que servem para reduzir ao mínimo uma reprodução entre cultivos transgênicos e tradicionais, mas o método não oferece 100% de segurança. E até existe um método que pode garantir uma prevenção total a esse fenômeno, mas ele é por si só um grande argumento contra os transgênicos. São as chamadas sementes suicidas. A ideia é que é possível produzir plantas estéreis, o que impediria essas misturas indesejadas, mas tornaria os fazendeiros totalmente refém das empresas que vendem essas sementes. Ora, se as plantas fossem todas estéreis, os fazendeiros teriam que comprar as mesmas sementes a cada lavoura, dando um poder absurdo para as empresas donas dessas sementes. É claro que as grandes corporações do setor gostavam desse plano, mas a mera cogitação dessa possibilidade levou a vários protestos ao redor do mundo. E, graças à pressão feita por vários setores da sociedade, o uso das sementes suicidas foi impedido. Em um exemplo como esse, fica muito claro que o debate sobre transgênicos é delicado. Mas espera, tem uma pergunta crucial que a gente deixou passar até aqui. Se é possível, em teoria, que um transgênico se reproduza de maneira indesejada com a versão tradicional desse vegetal, então será que alimentos de cultivos transgênicos são assim tão diferentes de alimentos de cultivos tradicionais? Afinal de contas, os vegetais tradicionais são alimentos muito saudáveis. Nesse sentido, os transgênicos destinados à nossa alimentação também deveriam ser. E eles são verificados por várias agências diferentes, na tentativa de garantir a nossa saúde. Instituições de controle e fiscalização já existem, como a CTN-Bio, que pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e assessora o governo federal em questões relacionadas à biossegurança e organismos geneticamente modificados. Mas alguns grupos criticam essa instituição, questionando a isenção de seus membros. Nesse sentido, é importante que seja de conhecimento público a estrutura, os membros e as atribuições da CTN-Bio, para garantir a lisura do processo de avaliação dos transgênicos. Depois de mais de 30 anos e milhares de estudos, a ciência tem a sua contribuição por debate. Em 2016, a National Academy Press, de Washington, publicou um longo estudo que demonstrou que comer alimentos transgênicos não apresenta mais riscos à saúde do que as suas versões equivalentes não transgênicas. Mas não fiquem só com a nossa palavra de honra sobre o assunto. As fontes para essas e outras afirmações estão na descrição do vídeo. Outra crítica recorrente diz respeito a plantas que foram desenhadas para serem tóxicas, produzindo, entre aspas, o próprio pesticida. Mas apesar do que possa parecer, elas não são um grande problema para nós. E o processo é o seguinte. Um gene emprestado da bactéria Bacillus turigensis permite que plantas transgênicas produzam uma proteína que destrói o sistema digestivo de algumas pragas de lavoura específicas. Assim, os insetos que comem essa planta morrem e ela evita novos ataques, conseguindo crescer com força. Em maior detalhe, o que essas plantas produzem é uma proteína adaptada especificamente ao pH básico do sistema digestivo de alguns insetos. Com o pH do nosso estômago extremamente ácido, ela é inofensiva para nós. Por outro lado, é importante considerar o impacto que essa abordagem pode ter em cada ecossistema em que ela for aplicada, já que uma pequena mudança em um ponto da cadeia alimentar pode ter consequências muito significativas para todo um ecossistema. Além disso, o fato de que o veneno dessas plantas está dentro do DNA e não pode ser lavado, como fazemos com os vegetais que recebem pesticidas em spray, também pode soar preocupante. Mas é tudo uma questão de dosagem e perspectiva. O que é inofensivo para uma espécie pode ser um veneno mortal para outra. A cafeína, por exemplo, surgiu em vários vegetais como um potente veneno contra predadores desses vegetais, mas ela é inofensiva contra nós por uma questão de dosagem. Outro exemplo é o chocolate, uma ameaça na perspectiva dos cachorros e uma tentação para os humanos. No mundo dos transgênicos existe também a abordagem inversa. Plantas que são desenhadas para resistir a um determinado pesticida. E desse modo, os fazendeiros podem usar esse pesticida à vontade, matando as outras plantas que competem com o cultivo transgênico pelos recursos do solo, o que pode também gerar desequilíbrios em cultivos específicos. E assim chegamos, sem dúvida, ao lado mais sombrio dos transgênicos. Para a indústria dos pesticidas e agrotóxicos, eles são um grande, grande negócio. Nos Estados Unidos, quase 90% dos cultivos comerciais são resistentes a pesticidas, especialmente um agrotóxico chamado glifosato. E o resultado é óbvio, vocês já devem imaginar. De 1970, quando a Monsanto introduziu no mercado pesticidas à base dessa substância, até 2016, o uso de glifosato aumentou absurdamente. Não é que o uso tenha sido duplicado ou triplicado. Ele sofreu um aumento proporcional de 100 vezes. Esse fenômeno é um estímulo econômico quase incontrolável para que os fazendeiros dependam exclusivamente do glifosato, deixando de lado maneiras mais equilibradas de lidar com as pragas e, novamente, ficando reféns das grandes empresas de pesticidas e agrotóxicos, como a Monsanto que recém comentamos. Essas empresas, obviamente, saem ganhando. Mas os fazendeiros perdem muito em sua autonomia e os consumidores são expostos a um risco desconhecido, já que ainda não existe consenso sobre o impacto do glifosato na nossa saúde, como mostram pesquisas nos últimos anos. E esse talvez seja o problema mais importante do debate sobre os transgênicos. Muitas das críticas que são feitas à tecnologia dos transgênicos na verdade não se referem efetivamente à transgenia. São críticas à agricultura moderna e a práticas de comércio em que poucas e gigantescas corporações controlam a produção e o fornecimento dos nossos alimentos. E isso não é uma teoria da conspiração. Isso é um fato. Em 2006, segundo o levantamento do grupo ETC, apenas três companhias controlavam 40% do mercado mundial de sementes. Pior ainda, as mesmas três companhias, Monsanto, Dupont e Singenta, dominavam 46% do mercado de sementes patenteadas como propriedade intelectual, essas que prendem os agricultores e as companhias através de contratos excessivamente rígidos. Então, para aprofundar ainda mais a crítica ao sistema, é preciso entender melhor os movimentos de centralização do setor. Desde a década de 90, o setor vem concentrando cada vez mais renda, poder e taxas de participação no mercado. Isso é o que afirma Philip Howard, pesquisador da Michigan State University, que publicou em 2009 um artigo sobre a crescente concentração desse mercado de 1996 a 2008. Mas não pense que esse movimento cessou em 2009. As gigantes do setor seguem envolvidas em acordos de fusão que consolidam cada vez mais o seu oligopólio. E todas essas críticas não são apenas válidas, elas são fundamentais. As condições de oligopólio, ou seja, quando muito poucas empresas controlam fatias muito grandes do mercado, não são nada positivas, exceto para essas mesmas companhias, que podem elevar os seus preços artificialmente. Sem concorrência real, elas adquirem poder para ignorar as necessidades dos seus clientes diretos, os agricultores, e indiretos, toda a população que consome alimentos. E é por isso que nós precisamos mudar a agricultura para um modelo mais sustentável. E a tecnologia dos transgênicos, que hoje tem um impacto tão questionável, pode ser inclusive uma aliada nessa luta, e não uma inimiga. Bem utilizada, a tecnologia pode ajudar a proteger a natureza e minimizar o nosso impacto no meio ambiente. Mal utilizada, pode nos afogar em mais e mais pesticidas, como vem acontecendo. Então é chegada a hora de falar do potencial dos transgênicos, e tratar de desenvolver esse potencial positivo. Vamos dar uma olhada nos exemplos positivos que já existem na aplicação de transgênicos. O cultivo de berinjelas é muito importante em Bangladesh, mas muitas vezes lavouras inteiras são destruídas por pragas e pestes. Por causa disso, fazendeiros utilizavam agrotóxicos em grande quantidade. Isso não só era bastante caro, mas também era muito prejudicial à saúde dos camponeses e fazendeiros, que pegavam doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos com muita frequência. Mas em 2013, a introdução de uma berinjela geneticamente modificada foi responsável por alterar esse cenário. O mesmo gene emprestado da bactéria Bacillus turgiensis, aquele capaz de matar insetos mesmo sendo inofensivos pros humanos, foi implantado na berinjela. Sabe quais foram os resultados? O uso de pesticidas diminuiu mais de 80%. A saúde dos trabalhadores rurais melhorou, e os ganhos financeiros desses mesmos trabalhadores e fazendeiros aumentaram drasticamente. Nos anos 90, a indústria havaiana do mamão papaya foi atacada por um vírus que ameaçava acabar com a produção de papaya no Havaí. A solução foi um mamão geneticamente modificado para ser vacinado contra esse vírus. Sem essa abordagem, a indústria da papaya nos Estados Unidos talvez tivesse colapsado. Dentro do nosso sistema de produção agrícola, acostumado à monocultura, às vezes os transgênicos podem parecer a única alternativa, como nos casos que a gente acabou de apresentar. Mas é verdade que existem outros métodos, como a agricultura sintrópica, a agricultura orgânica e cultivos agroflorestais. Como sempre, a saída mais inteligente é que todas as tecnologias sejam consideradas, para que cada uma seja aplicada nos casos em que ela for a mais útil. Os exemplos vêm de diferentes partes do globo, mas carregam em comum algo que podemos facilmente transpor para a realidade do Brasil. A melhora nas condições de vida e trabalho dos trabalhadores rurais, além da garantia de uma produção de bons alimentos. Seja através de ganhos econômicos, seja através de melhorias na saúde, em alguns casos os transgênicos podem sim ser positivos para todos os envolvidos, do produtor ao consumidor. Todas essas histórias mostram uma aplicação muito específica dos transgênicos, planejada para aumentar a produção. Atualmente, 99% dos transgênicos que se utilizam ou produzem o próprio pesticida ou são resistentes a algum pesticida. Mas nós podemos fazer diferente, e então fazer mais, muito mais. Cientistas já trabalham em transgênicos que podem melhorar nossa dieta. Plantas que produzem mais ou diferentes nutrientes, como frutas com maiores concentrações de antioxidantes para ajudar a combater algumas doenças, ou arroz com vitaminas extras. E falando de um problema que talvez só a transgenia possa resolver a curto prazo, também estamos tentando desenhar plantas mais resistentes às mudanças climáticas, e que se adaptam melhor a condições adversas do solo, de modo que sejam mais fortes para resistir a enchentes ou secas, que vão ser cada vez mais comuns. Com isso, é possível evitar algumas das consequências das mudanças climáticas, enquanto caminhamos para um modelo de produção mais sustentável, mais equilibrado para cada ecossistema. Os transgênicos podem não só ajudar a reduzir o impacto ambiental da agricultura, mas também ajudar ativamente a proteger o meio ambiente. Sabe como? Cientistas estão tentando desenvolver cultivos que consigam absorver nitrogênio do ar, como só alguns micróbios são capazes de fazer. Se as próprias plantas forem capazes de realizar a fixação do nitrogênio, que é como esse processo é chamado, os adubos nitrogenados talvez até possam deixar de ser usados. E sabe o que mais? O embrião dessa tecnologia foi desenvolvido por uma mulher chamada Johanna Doberiner, uma engenheira agrônoma de dupla nacionalidade, tcheca e brasileira, cujo trabalho poupa ao Brasil um gasto anual de 1,5 bilhão de dólares. Além disso, Johanna é também a sétima cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial, sendo a primeira entre as mulheres, e chegou a ser indicada para o prêmio Nobel em 97 justamente pelo seu trabalho sobre a fixação biológica do nitrogênio. Mas então, voltando ao nitrogênio. Ele ainda é um fertilizante muito comum, porém o seu acúmulo polui a água do solo e acelera a mudança climática. Nesse sentido, plantas que coletam o próprio nitrogênio poderiam resolver dois problemas de uma só vez, o uso exagerado de fertilizantes no mundo desenvolvido e a escassez de fertilizantes nos países em desenvolvimento. Nós poderíamos até modificar as plantas para que se tornassem coletoras de carbono super eficientes, como uma espécie de castanheira dos Estados Unidos, que ajuda a mitigar e reverter a mudança climática. Como já dissemos antes, com as ferramentas que temos à nossa disposição, o potencial dessa tecnologia é imenso. Segundo a FAO, o mundo produz cerca de 11 milhões de toneladas de comida diariamente. Uma estimativa da ONU sugere que vamos precisar de 70% a mais já em 2050. Nós poderíamos cultivar esses alimentos desmatando mais e mais florestas, para criar campos e pastagens e usar mais agrotóxicos e pesticidas para tentar garantir a produção das lavouras. Ou... nós podemos encontrar uma maneira de aumentar a produção usando a mesma quantidade de terra que usamos hoje com métodos mais eficientes, talvez usando alguns cultivos transgênicos. Tornar a agricultura cada vez mais intensiva sim, mas de um jeito diferente. É preciso deixar de lado as culturas transgênicas exclusivamente focadas em resistir a um pesticida específico e começar a investir nas outras faces da transgenia que foram citadas no vídeo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos mudar o sistema. E o primeiro passo para isso acontecer é reconhecer que existe um grande potencial para os transgênicos, apesar do uso atual ser negativo em muitos aspectos. De qualquer modo, é importante lembrar que a tecnologia dos transgênicos é apenas uma entre tantas alternativas para pensar em uma agricultura diferente. Hortas urbanas, culturas rotativas, controle biológico de pragas, consórcio de culturas, as opções são muitas. O atual sistema de produção e distribuição de alimentos é tão falho em tantos aspectos que podemos melhorá-lo de muitas maneiras, com diversas atitudes. E, de fato, as possibilidades são tantas que, se nós tivermos responsabilidade e abrirmos um pouco a cabeça, até a tecnologia dos transgênicos pode ser usada a nosso favor.